Tem que ir pra lá, tem que ir pra lá Corre, corre lá pro meio, vai começar em 3 minutos 3 minutos, vamo lá Aí Silas, tu vai ficar aqui? Vale a porra toda Vale a porra toda, vale inclusive dar a volta pelo estacionamento Todo o estaco está estando, avisem as equipes Tchau 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 Fala tarde demais, falou que tirou a câmera e tirou o seu negócio. Não tem problema, eu vou esquecer a câmera. Deixa a bateria aí. Ah, mas você não trouxe outra? Eu trouxe outra.